Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do GeoGebra, e nesse vídeo nós vamos utilizar um comando que é muito interessante, que é o comando resto e o comando quociente. Esses dois comandos vão ajudar a gente a fazer uma malha de pontos. Então, primeiro a gente vai dar uma lembrada do que é o quociente e o resto de uma divisão. Então, aqui nós temos uma divisão de 13 por 5. Quando nós dividimos 13 por 5, nós temos que o resultado do quociente é 2, 2 vezes 5 dá 10, 13 menos 10 dá resto 3. Então, como é que nós dizemos isso daqui? 13 dividido por 5 é 2 e resto 3. Então, 13 por 5 dá 2 com o resto 3. Cada elemento desse aqui da divisão, ele recebe um nome especial. O 13 é chamado de dividendo. O 5 é o divisor, o 2 aqui é o quociente e o 3 é o resto. Então, o que vai interessar para a gente agora na divisão vai ser só isso, resto e quociente. Então, por exemplo, se eu tenho 13 e 5, o quociente é 2 e o resto é 3. Então, vamos ver mais alguns exemplos aqui que a gente vai ver como gerar essa malha de pontos. Então, por exemplo, se eu tiver 1 dividido por 5, 1 não dá para dividir por 5. Então, dá 0 e sobra 1. O resto é 1. Então, é 0 e o resto é 1, quociente 0 e resto 1. A mesma coisa se eu tiver 2 dividido por 5, vai dar 0 e o resto é 2. Depois, 3 dividido por 5 dá 0 e o resto é 3. 4 dividido por 5 dá 0 e resto 4. Eu posso fazer isso com 0 também. Então, olha só. 0 dividido por 5 dá quociente 0 e resto 0. Então, é bem interessante isso. Se eu continuar, 5 dividido por 5 dá 1 com o resto 0. 6 dividido por 5 dá 1 com o resto 1. 7 dividido por 5 dá 1 com o resto 2. 8 dividido por 5 dá 1 com o resto 3. 9 dividido por 5 dá 1 com o resto 4. E aí, 10 dividido por 5 dá 2 com o resto 0 e assim por diante. Note que o que a gente tem aqui. Se eu for olhar para os pares, se eu quiser fazer uma relação aqui, eu tenho 0, 0, depois 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Depois, eu tenho 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Então, eu vou pensar agora no resto e no quociente como pares ordenados da seguinte forma. Eu vou colocar assim, quociente de um número i com relação a 5. O i, aqui no caso, por exemplo, está fazendo o papel do 13 aqui. 13 dividido por 5. O que vai acontecer? Então, eu quero o quociente dele. O quociente aqui seria 2. E o resto seria quanto? Seria 3. Se eu estivesse pegando aqui o i igual a 0, o quociente seria 0 e o resto seria 0. Então, sempre assim, quociente e resto, quociente e resto. Então, pegando nessa ordem, quociente e resto. Então, quais eram os pares que eu ia gerar se eu pegasse o i variando de 0 até o número que eu quisesse qualquer? Ok. Então, vamos lá. No primeiro caso, se o i fosse 0, daria 0, 0. Depois, para o i igual a 1, daria 0, 1. Para i igual a 2, 0, 2 e assim por diante. Então, eu ia gerando esses pares aqui. Esses pares de pontos aqui, eu fiz até o 2, 4, que foi o último que eu tinha aqui. Mas se eu continuar os números aqui dividindo, depois o 15, vai dar o 3, 0 e assim por diante. Então, observe que esses pontos aqui, se a gente for plotar esses pontos no plano, nós temos como se fosse uma malha desses pontos. Então, isso é importante porque a gente vai utilizar esse comando aí, o comando quociente e o comando resto, para gerar uma malha de pontos lá no GeoGebra, que é o que a gente vai ver agora. Bom, então, nós já estamos com o GeoGebra aqui. Nós queremos fazer aquela malha com o comando sequência, combinado também com o comando quociente e o comando resto. Então, nós vamos digitar aqui sequência. Vou pegar aqui sequência, expressão, variável, valor inicial, valor final. Qual é a expressão? A expressão é um pa ordenado que eu vou colocar aqui, onde a primeira coordenada vai ser o quociente. Então, eu coloco aqui quociente. Quociente de quem? Que é o primeiro número que é o dividendo? Eu vou colocar i. E o divisor, eu vou colocar o quê? 5, tá? Porque eu quero fazer uma malha 5 por 5. A segunda coordenada aqui, eu fiz a abscissa, agora eu vou fazer a ordenada do ponto. Qual vai ser? Vai ser o resto. E aí eu coloco aqui. Quem é o dividendo? i também, porque o i que vai estar variando no comando sequência. E o divisor vai ser o quê? 5 também, que é a malha 5 por 5. Qual é a variável? É a variável i. O valor inicial, qual é? Vai ser 0. E o valor final vai ser qual? Não vai ser 25. Vai ser 24. Porque eu quero que o último dê resto 4. Então, eu vou colocar aqui 24. Olha só. Ainda não deu enter e já apareceu a malha aqui. Então, quando eu der enter, você vê que os pontos ficam todos selecionados. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. Então, realmente, eu consegui aqui a minha malha 5 por 5. Ok? Bom, então, essa parte aqui já está feita. Eu vou ocultar aqui por enquanto, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte. Agora, eu vou trabalhar com figuras, com imagens. Então, como é que eu faço para importar uma imagem aqui para o GeoGebra? Então, eu vou aqui na ferramenta do controle deslizante, nessa guia aqui que tem a setinha, e seleciono inserir imagem. E aí, vai abrir uma pasta aqui. Se não for a pasta que estão as suas imagens, você procura aqui onde está a sua pasta. E aí, eu tenho essas três figuras, que são três bexigas dessas aqui, três balõezinhos desse aqui. Um azul, um verde e um vermelho, tá? Então, eu vou selecionar o azul aqui para abrir. O detalhe, aí no curso, essa pasta já está aí. Essa pasta chamada Figuras, com essas imagens, está aí no curso. Você pode fazer o download para o seu computador. Salva aí em algum local no seu computador para você treinar essas atividades aí, essa atividade que a gente está fazendo agora, tá? Então, eu vou abrir aqui esse azul. Note que quando abre aqui, aparecem dois pontos. Esses pontos aqui são pontos de controle. Você dá dois cliques aqui na sua imagem, né? E aí, você pode arrastar. Você tem controle sobre a imagem. Então, você pode rotacionar, você pode dar zoom, você pode arrastar a imagem também, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o A na origem e o B eu vou colocar aqui no 1. Então, note que quando eu coloco no 1, né, ele trava aqui, ó, tá? Então, ele está bem em cima do 1 e o outro está em cima do 0. Eles estão aqui, tá? No 0 e 1. Então, ele fica mais ou menos encaixadinho nesse quadradinho aqui, 1 por 1, tá? Bom, aí eu não vou exibir agora essa figura 1. Vou abrir também a figura 2. Então, vou inserir a figura 2. Mesmo processo. Inserir a imagem e agora eu vou pegar o verde, tá? Vou abrir. Fazer a mesma coisa. Dou duplo clique aqui, né? Vou arrastar aqui para a origem e esse outro aqui também. Eu estou sobrepondo aqui esses balõezinhos, tá? A mesma coisa também eu oculto por enquanto, né? E vou agora inserir o próximo balãozinho que é o vermelho. Então, faço o mesmo processo. Vou arrastar para cá, para a origem e esse outro aqui também, para o 1, tá? Então, se eu for aqui mostrando os objetos, eles estão todos no mesmo lugar, tá? Muito bem. Também não vou exibir agora esses pontos, tá? Eu vou ocultar esses pontos aqui e vou criar agora dois vetores. Um vetor vai fazer o deslocamento na horizontal e outro vetor vai fazer o deslocamento na vertical, tá? Então, vou fazer assim, vou vir aqui e pegar vetor. Vou pegar um vetor unitário aqui na horizontal e um outro aqui na vertical. Note que ele chamou o primeiro vetor de u e o segundo vetor de v, tá? Eu já sei que o vetor na horizontal é u e na vertical é v. Eu vou, inclusive, ocultar tanto os pontos desses vetores quanto os próprios vetores, tá? Só para eles não aparecerem aqui. Então, estou ocultando aqui. A gente sabe que tem um vetor na horizontal que é u e o vetor na vertical que é v. Então, note que aqui eu tenho as imagens, né? Uma é figura 1, a outra figura 2 e a outra figura 3, que são aqui os meus objetos, né? Um é azul, outra verde, outra vermelha. Então, vou fazer assim. Eu vou criar uma lista aqui chamada de L e vou colocar L igual. Vou criar a lista com esses objetos, tá? Então, vou colocar aqui FIG1, depois FIG2 e FIG3. Estou criando FIG3, né? Estou criando essa lista com esses três objetos, tá? Eu estou com os objetos aí na lista. Muito bem. Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer uma translação, por exemplo, da figura 1 para a direita, por exemplo. A figura 1 não está aparecendo aqui, mas é o balão azul. Se eu quiser fazer a translação dela para cá, por exemplo, né? Eu faço o seguinte comando, o comando translação, né? Eu faço TRANSLADAR OBJETO VETOR. Qual é o objeto que eu quero transladar? É o objeto FIG1, certo? Na direção de qual vetor? Como eu quero aqui na horizontal, eu vou colocar o vetor u. Então, ó, já apareceu a imagem aqui e eu estou com o objeto transladado aqui, certo? Beleza. Se eu quisesse colocar o balão vermelho aqui. Ah, o balão vermelho, ele é a FIG3. Então, o que eu faria? Fazia a translação do balão vermelho na direção do vetor v. Então, eu vou fazer aqui só para a gente visualizar o que vai acontecer. Então, eu vou colocar aqui, ó, TRANSLADAR, né, o objeto. Qual é o objeto? É a figura 3. Qual o vetor? O vetor v. Olha aí. Quem foi que apareceu? Apareceu exatamente o balão vermelho. Então, a gente já entendeu como é que ele vai fazer as translações. Então, eu vou pegar esses dois objetos aqui e não vou mais utilizá-los, tá? Só para termos de clareza, eu vou deletar esses dois balõezinhos aqui. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer uma sequência que eu vou colocar os balõezinhos aqui. Eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco balõezinhos aqui. Só que eu não quero colocar aqui tudo azul ou tudo vermelho. Eu quero que ele faça uma escolha. Ele faça um sorteio. Ele escolha aleatoriamente um dos três balõezinhos, tá? Então, ele vai escolher onde? Vai escolher aqui nessa lista. Então, eu vou fazer o seguinte comando. Olha só. Eu vou colocar aqui sequência, que é uma sequência, né, com expressão, variável, valor inicial, valor final. Qual é a expressão? A expressão vai ser transladar, né? Que objeto? Aí, o objeto eu vou pedir para ele escolher aqui dentro. Vai ser a figura 1, a figura 2 ou a figura 3. Então, tem um comando específico para isso, que é escolher elemento aleatoriamente numa lista. Que lista é essa? É essa lista que eu criei aqui, a lista L. Então, eu coloco aqui L, tá? Um vetor. Que vetor é? Então, eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer a translação na horizontal, tá? Então, na horizontal é o vetor U. Mas se eu fizer só U, a gente já viu que ele vai ficar todos na mesma... Eles vão ficar cair todos aqui em cima. Então, eu tenho que fazer o quê? I vezes U, né? Que I vai ser minha variável. I vezes U, então, ele vai ficar fazendo a translação aqui. Qual é a variável? A variável é I. Qual é o valor inicial? O valor inicial, eu vou colocar zero, para ele começar daqui, tá? E o valor final, eu vou colocar 5. Olha aí o que aconteceu. Na verdade, ele fez um a mais, né? Eu tinha que colocar só 4, para ficarem os 5 balõezinhos. Note que aqui, ele está fazendo um sorteio aleatoriamente, tá? Ele está escolhendo um elemento aleatoriamente. Como é que eu faço para que ele faça uma outra escolha? Então, o comando F9 faz justamente isso. Ele recalcula tudo que você tem feito aqui. Então, vou apertar aqui F9, ele já fez outra escolha. Se eu aperto novamente F9, já faz outra escolha ao acaso. Outra, mais outra, mais outra, tá claro? Então, você pode aí ficar brincando e ele vai escolhendo aí essas cores. Tudo bem? Bom, o que eu poderia fazer? Eu poderia também fazer uma translação na vertical desses objetos aqui. Só que o que que ia aparecer aqui? Ia aparecer exatamente as mesmas linhas que estavam aparecendo aqui. E eu não quero que ele faça isso, né? Porque senão ia ficar repetido. Eu quero que para cada quadradinho desse aqui, ele faça uma escolha para a minha variável. Porque ele vai percorrer isso daqui, ó. E vai estar criando aí essa escolha, tá? Fazendo essa escolha para cada uma delas. Então, agora, nós vamos fazer um comando que vai ser a mistura daqueles pontinhos lá. Porque o que que acontece? Ao invés de eu passar o vetor I vezes U aqui, nós vamos estar passando o ponto 0, 0, o ponto 1, 0, o ponto 2, 0, 3, 0. Depois, todos esses pontos aqui daquela malha lá que nós fizemos uma malha 5 por 5. Então, eu vou dar a translação na direção desses pontos, tá? Que ponto e vetor, né? O GeoGebra interpreta aí o vetor como estando na origem, né? A origem dele na origem e a extremidade no ponto. Então, nós vamos utilizar aquele comando lá que a gente fez para gerar aí todos os pontos. Ou seja, esses pontos que nós já temos aqui, tá? E eles estão nessa lista aqui L1, tá ok? São os pontos que estão aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu não vou exibir essa imagem aqui e agora nós vamos fazer um comando para que ele vai pegar a imagem e vai colocar a origem da imagem em cada um desses pontos. E todas essas imagens ele vai fazer um sorteio, ele vai fazer uma escolha. Então, vamos lá. O comando é sequência, essa sequência aqui, né? Agora, qual é a expressão? A expressão que eu quero é transladar, certo? Transladar o objeto. Que objeto é? Então, eu quero escolher aleatoriamente da lista. Que lista é? É a lista L. É a lista que eu tenho aqui as figuras. Então, ele vai escolher aleatoriamente. E o vetor? Qual é o vetor? Qual é o vetor? Ah, o vetor é justamente aqueles que a gente tem esses pontos aqui, né? Então, quem são esses pontos? Aí, eu vou colocar aqui o comando, né? Que vai ser aquele par ordenado, tá? Vou colocar aqui vírgula. E aqui, o primeiro é o resto, né? Primeiro era o quociente, né? Então, eu coloco aqui quociente. E aí, eu vou colocar o quê? Vou colocar I, I5. Lembra que era isso? E depois eu coloco o resto. Resto de quem? I5 também. I5, né? Qual é a variável? A variável é a variável I, né? Valor inicial era zero. Valor final 24, tá? Tá faltando fechar um parêntese, né? Ó, o comando transladar, ele tá pegando isso aqui. Tá faltando fechar um parêntese bem aqui, tá? E aí, pronto, ó. Olha o que que aconteceu. Estão todas as bexigas aqui, né? O que que eu posso fazer? Não mostrar os pontos. Claro, ó. Não mostrei os pontos. E agora eu tenho aqui o que eu queria. 25 balõezinhos, né? E cada vez que eu apertar a tecla F9, ele vai fazer a atualização. Então, aperto F9, ó. E aí, ele faz uma escolha aleatória, tá? Aleatória mesmo. Ele escolhe aí e coloca. Pode ser, inclusive, que essa escolha aleatória dê todos de uma cor só, tá? Claro, porque é uma das escolhas possíveis, né? Então, você pode aí fazer e brincar. Segurar a tecla A. Eu tô segurando aqui, ó. Ele tá mudando rapidinho. Tô travando a tecla aqui, ó. Ele faz várias interações, né? E tá aí funcionando muito bem o nosso apletezinho aqui, né? Que nós fizemos com a escolha das bexigas. Ok? Bom, então, só pra gente lembrar aqui como é que ficou o comando, né? Comando ficou esse daqui, ó. Vários comandos alinhados, né? Na verdade, aqui é quase que uma estrutura de programação mesmo, né? Que a gente tá fazendo, tá? Então, o GeoGebra, ele dá essa oportunidade pra gente de fazer coisas desse tipo, né? Às vezes, em um único comando, você cria uma porção de coisas, né? Se você tá fazendo comandos alinhados, né? Com um comando dentro do outro. Então, você pode dar pausa aqui e copiar o comando direitinho pra implementar aí no seu computador. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar lá o sininho, né? Pra você receber as notificações, pra você receber todas as novidades quando nós estivermos colocando vídeos sobre matemática lá em nosso canal. Então, era isso que a gente tinha pra mostrar pra vocês nesse vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!